O que é o deputado estadual? Além de fazer alterações e mudanças na Constituição Estadual e criar leis e alterar leis do Estado, claro, respeitando a competência municipal que é o interesse local, correto? Hoje nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 unidades da federação. Nessas 27 unidades da federação, gente, nós temos 1.064 deputados, deputados estaduais e deputado distrital, ok? 1.064. Esses caras têm verbas de gabinete, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio paletó, auxílio barbeiro, auxílio esteticista, auxílio lubrificante para o carro, auxílio combustível, tudo que você possa imaginar. Além daquela verba rechonchuda para custear ali os assessores, as chamadas verbas de gabinete, que é muito, muito alta, correto? Estamos falando de deputados estaduais. O deputado estadual ganha 75% do que um deputado federal ganha. Isso está lá no artigo 27, parágrafo 2º da Constituição, correto? Então hoje eles estão ganhando aproximadamente 25.300 reais por mês. Aqui, mais uma vez, não está incluído tudo que a gente colocou agora, que são as verbas indenizatórias, aqueles auxílios e tudo mais. Não estão aqui e certamente conseguem levar esse salário aí para o dobro. E sem contar que todas as verbas indenizatórias são isentas de imposto de renda, correto? Dois exemplos que eu queria colocar para vocês é o seguinte. O estado do Rio de Janeiro tem 70 deputados estaduais, só que 6 estão presos ou afastados. O estado do Rio de Janeiro está trabalhando 64 e não está trazendo prejuízo nenhum. Outra questão, a aposentadoria dos servidores públicos da Alesp é 4 vezes maior do que dos professores da rede pública do estado de São Paulo. Enquanto os funcionários da Alesp se aposentam com 13.800 reais, o professor da rede pública, o mestre, ganha 3.000 reais por mês de aposentadoria. É isso aí. Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa quantidade de deputados nos estados, tá? Primeiro a gente tem que ir lá no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, que diz que nenhum estado terá menos que 8 deputados e mais de 70 deputados federais. Esse de 8 a 70 deputados federais. O estado de São Paulo já atingiu 70 deputados federais e estão entrando com a DIN aí, estão tentando no STF e criar manobras ali dentro da própria Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, para aumentar esse número, porque eles conseguiriam aí atingir 100 deputados federais fácil, certo? Vamos ler agora o artigo 27, que fala dos deputados federais. Olha só, eu acredito que nenhum deputado estadual vai conseguir te explicar isso. Nem esses novinhos aí que entraram agora, revolucionários, participaram dos movimentos de 2014 e tal. A gente viu, ah, dignidade, vamos acabar com a corrupção e tal. Vê se algum levanta, algum deles levanta essa bandeira. Não vai levantar, porque já está comendo do mesmo bolo. É, infelizmente, é assim que funciona. Ah, Giovanni, eu não sou político, gente, eu sou cidadão de bem e é isso que me faz estudar isso aqui e tentar passar para toda a sociedade. Olha só o que diz o artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Que doideira, né? Basicamente, a gente, eu tive que estudar um pouquinho, gente. Olha só, o que está colocado aqui é o seguinte. Até 12 deputados federais eleitos por aquele Estado se multiplica por 3. Então, muitos estados têm 24 deputados estaduais. Por quê? Porque conseguiram eleger apenas 8 deputados federais. Então, se ele chegar a 12, ele vai conseguir ter 36 deputados estaduais. Passou de 12, gente, basicamente, passou de 36 deputados estaduais, pega aquele número que foi eleito, e multiplica por... coloca aí mais 24 deputados. E aí vamos chegar nessa loucura que nós temos. É basicamente porque esse artigo aqui está colocando para a gente de maneira muito confusa. A intenção é essa mesmo, gente. É deixar confuso. E é isso que a gente quer fazer, esclarecer isso. Vamos lá, olha só. Como é que funciona, gente? Eu queria colocar isso aqui para vocês. Olha aí esse quadro. Está vendo? O Estado do Rio de São Paulo tem 94 deputados estaduais. Por quê? Porque eles conseguiram eleger 70 deputados federais e mais de 24 ficam com 94 deputados federais. Já lá o Amapá, Tocantins, tem 24. Está vendo? Por quê? Porque elegeram apenas 8 deputados federais. E por isso tem isso daí. E aí vamos para a nossa proposta de emenda à Constituição para a gente ver o que a gente pode melhorar nisso daí. Eu já estou colocando nisso daí para vocês. Se vocês forem verificar, a gente sairia de 1.064 deputados estaduais para 582. Por quê, gente? Até 3 milhões de pessoas, 15 deputados estaduais. Até 6 milhões, 21. Até 15 milhões, 24. E acima de 15 milhões, 31 deputados estaduais. Vamos lá. Olha lá. Alterar a quantidade, disponibilidade e remuneração dos cargos políticos em todas as esferas da federação. Ok? Artigo 27 da Constituição passa a vigorar com os seguintes artigos alterados ou acrescidos. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá 15 deputados nos estados e até 3 milhões de habitantes. 21 deputados nos estados e até 6 milhões de habitantes. 24 deputados nos estados e até 15 milhões de habitantes. 31 deputados nos estados acima de 15 milhões de habitantes. E acrescentamos aí o parágrafo quinto que coloca a Assembleia Legislativa não gastará mais que, mais de 50% de sua receita com folha de pagamentos, incluído o gasto com o subsídio de seus deputados. Está aí, gente. A gente depois, o próximo vídeo a gente vai falar sobre os deputados federais. No final, lá do Senado, quando a gente fala dos senadores, a gente vai incluir isso tudo no APEC só e distribuir aí, tentar disseminar essa ideia para que a gente chegue a algum lugar. Pensa o seguinte, gente. Se a gente conseguir diminuir essa quantidade de políticos, a gente vai conseguir diminuir de onde nasce o mal. Porque ali, a quantidade muito grande de políticos, a quantidade muito grande de interesses, a quantidade muito grande de favores, de querer mais dinheiro, de querer mais prospecção, de querer mais poder, então, reduzindo essa quantidade de políticos, a gente vai conseguir nominar esses políticos. E vamos ter eleições com políticos mais qualificados. E também, todo esse dinheiro gasto aqui, metade do que se gasta hoje com a Assembleia Legislativa, iria para a saúde, educação, segurança, infraestrutura, país. Seria muito melhor. E, gente, o que a gente está buscando aqui não é política, isso aqui é cidadania. É isso que a gente quer. Não é político, eu não sou político, sou cidadão brasileiro igual a você. Acordo de manhã, levo os filhos para a escola, pago as contas e tudo mais. A gente tem conta de água, luz, telefone, apreciações e tudo mais. Então, pensa nisso, gente. Vem conosco, continue aqui conosco, se inscreva, curta, compartilhe. Somente vindo da gente mesmo. Político nenhum, partido nenhum, infelizmente, vai apoiar a gente. Talvez com um impacto maior na sociedade, depois, talvez a gente consiga algum apoio. Mas, agora, é só a gente mesmo. Então, continue aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui comigo. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.